Fica de mal, pra que tem dó, vem cá, me deixa te agarrar, meu bem. Não vou deixar o amor perder o sal, receita natural que faz a gente se nutrir cada vez mais. Alimentando o coração, me diz pra que perder a paz na união. Me dá a sua boca pra beijar, quero chamego, amor. Eu tô tentando apazivar, não foi nada demais, agora dá um basta nessa dor, eu quero paz. Eu tô sentindo tanta falta de você, por que me dá castigo se nem tem porquê? Não vê que eu tô a ponto de enlouquecer, te ver, sentir tua cara mesmo que morrer. Eu tô sentindo tanta falta de você, por que me dá castigo se nem tem porquê? Não vê que eu tô a ponto de enlouquecer.